Muita gente mandou mensagem nas minhas mídias sociais perguntando se a gente tinha alguma informação concreta de que o Auxílio Brasil iria aumentar, certo? Sairia dos 400 para 600 constante, então iria manter esse valor do benefício ou iria subir para mil reais como vários influenciadores estão cogitando essa possibilidade. Gente, antes de passar as informações que a gente tem, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. O que a gente tem de certeza até o momento? No ano de 2022, a PEC foi aprovada, teve o aumento de 400 para 600 nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Finalizando 2022, o Auxílio iria voltar para os 400 reais. Isso é o que a gente tem de concreto. O presidente já deu algumas informações, já em algumas entrevistas, que o ministro da Economia está trabalhando na possibilidade de continuar 600 reais no ano de 2023. Mas vocês sabem que ele está trabalhando em projetos que possam deixar esse benefício em 600 reais. Mas para isso acontecer, vocês sabem, o projeto tem que ser analisado, tem que passar por votação, depois da votação, geralmente tem alguns vetos, volta para ser votado novamente e aí sim o presidente sanciona. Mas o que a gente tem de momento, gente, é que em 2023 irá finalizar os 600 reais, tá certo? Volta para os 400, até o momento em que esse vídeo foi gravado. É importante você prestar atenção na data que ele foi publicado, tá certo? Outra coisa, existem sim projetos do governo para 600 reais. Mas a questão de mil reais é uma luta de alguns influenciadores, tá certo? Então não é uma coisa certa, não é uma coisa concreta, não é projeto. É apenas alguns influenciadores trabalhando e cogitando essa possibilidade do auxílio de mil reais. Mais de concreto até o momento é que em 2023 finaliza esse aumento e volta para os 400 reais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. Até a próxima.